Eu te desafio a comentar a palavra cabelo de olhos fechados Será que você vai conseguir? Ei seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal E outro vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a pegar 6 cabelos grátis E pra você que vai estar aparecendo aqui no canal, comenta a hashtag Me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E então chega de relações e bora lá começar esse vídeo Então gente, o primeiro jogo se chama Wonder Woman E assim, sem entrar no jogo, já tá ganhando 3 cabelos grátis aqui Você precisa conseguir 14 mil moedinhas Então a gente vai ter que fazer algumas missões e encontrar algumas pessoinhas Aqui ó, a gente vai primeiramente vir aqui e vai em direção a essa primeira escada É, eu vou ter que acelerar o vídeo, gente, senão acho que vai ficar meio chato pra vocês, tá bom? A gente precisa vir, pessoal, aqui nessa mansão, tá vendo? Ela é bem longinha, então eu tenho que subir essa escadaria aqui ó Daqui você precisa vir pra cá Aí você vai vir pra cá E vai subir ali nessa escada Da chegar lá em cima É só subir por aqui que vai mais rápido Ali demora muito mais tempo Ó, a gente vai vir pra cá Pula pra cá E pronto, chegou, né? É pra não subir toda aquela escada E a gente vai entrar aqui nesse templo Pronto, vamos entrar aqui dentro Pronto Aqui vai começar... Deixa eu fazer o login que eu vou mostrar aqui pra vocês Então a gente vai encontrar agora a Dila, tá gente? Eu vou mostrar como você encontra ela Até é só você seguir aonde eu tô indo Não precisa falar com nenhuma dessas pessoas, tá? A gente precisa primeiro passar por aqui, ó Subir tudo Isso aqui até ali em cima Porque a gente vai ter que pular pra cá E a gente vai vir aqui falar com essa moça aqui em cima Então vamos lá, subindo aqui E vamos vir falar com essa Dila, ó Vou deixar aqui pertinho dela E vou apertar a letra F Aqui vai falar uns negócios e coloca em accept Pronto Aí você vai vir aqui em reset Pode resetar o jogo Pra você voltar lá no início Pra ir mais rápido Pronto, pessoal Então agora é só vocês irem me seguindo Porque a gente vai falar com uma outra moça, tá? A gente vai fazer quase o mesmo caminho Só que aí não vai precisar subir lá em cima A gente vai vir aqui, ó Tá vendo onde tá essa menina? A gente vai vir aqui e colocar em accept Pronto A gente pegou agora a parte 2 Então agora, pessoal A gente vai ter que encontrar as duas partes Que elas pediram Então é só vocês seguindo aí Pra onde eu vou, ok? Aí fica mais fácil A gente vai primeiramente subir lá em cima E nessa, nessa aqui Nessa parte dessa mansão Você não vai entrar no castelo Na verdade, você vai vir aqui Pela parte de trás, tá bom? Vamos vir aqui E coletar Acho que já foi no caso Coletamos já Agora a gente precisa encontrar a segunda Então, pessoal Já tô aqui, olha Aqui lembram que era a mansão? Então, a gente tava aqui Eu subi só esse negócio E vim pra cá Aqui, ó Tá vendo que vai ter essa casinha? A gente tem que dar um jeito De conseguir pular ali nela Então, assim É meio difícil, tá? Mas eu vou tentar Ir por aqui, ó Vamos ver se vai dar certo E subir aqui Pronto Vocês viram Eu caí dali Subi aqui E consegui chegar aqui Pronto Já peguei as duas partes Porque a gente, na verdade Vai fazer uma pá Nisso A gente pode já descer pra cá, ó Deixa eu ver Pra lá Então a gente desce aqui mesmo Gente, tô indo pelo caminho Nada a ver Mas tudo bem E aqui a gente vai vir Falar com essa sula Tá? Aperto o F Colocar em next E pronto As três partes Já estão prontas Depois que você falar com ela Você vai clicar aqui Nesse mapa E vai colocar em Coletar tudo Então a gente põe Coletar aqui Pronto E a gente agora Vai coletar aqui A nossa pá Clica aqui E coletou a pá Prontinho, gente Já coletamos a pá Pode dar o xzinho aqui E aí a gente vai vir Voltar a falar com ela Tá bom? Ela agora vai pedir Pra gente Tá indo pegar Na verdade Meio que Cavar um buraco Lá em cima Então eu vou mostrar Pra vocês Onde que é Então pessoal Onde a gente vai ir É por aqui Tá vendo? Que tem essas áreas aqui Então a gente tem Esses verdes mais escuros A gente vai conseguir subir Pra poder estar Escavando um baú Então eu vou mostrar Pra vocês É só você vir aqui Nessa parede E realmente escalar Pronto, gente Já tô aqui de novo Olha Ela já vai abrir Mais um baú Prontinho Ó Aí vai estar aqui Já que você abriu um baú Você já pode estar Coletando Essas moedinhas E aí a gente Precisa voltar lá Pra falar com a Sola De novo Aqui a gente Vai falar de novo Com a Sola E agora ela vai dar 250 moedas Só que, gente Agora a gente vai precisar Pegar 5 baús Então a gente vai voltar Lá em cima E achar esses 5 baús Encontrei, gente Já o primeiro aqui Vamos cavar aqui O primeiro E aí você vai ficar Aqui de olho Pra ver quantos faltam Então, ó Quer ver? Ele peguei a primeira Então já consta 1 de 5 Agora a gente vai Atrás das outras Elas estão bem pertinho Na verdade A segunda tá aqui Lembrando, gente Que pode ser que as suas Estejam no mesmo lugar Que a minha Ou não É bem aleatório É só você realmente Sair subindo a montanha E olhando Pra ver se você encontra E aqui, pessoal Achei o último, tá? Já tô aqui Escavando ele E aí já vai completar Os 5 baús Prontinho Já completei os 5 Ó, deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ó, os 5 baús E agora a gente pode Voltar lá Pra falar com a Solo E agora a gente Vai vir aqui Falar com ela de novo E vai tentar pegar Mais mil moedinhas Pra pegar as mil moedas A gente vai ter que Vem aqui, olha E a gente vai ter que Coletar agora 10 baús, tá bom? É a mesma coisa De pegar 1 Ou pegar o 5 Que a gente pegou Só que agora Investe 5 Vai ser 10, tá bom? Bom, pessoal Já peguei aqui Olha, tá vendo? Eu posso vir aqui Coletar as mil moedas E aí, gente Você vai fazer Esse processo aqui Várias vezes Até chegar A 14 mil moedas Tá? E aí pra você Quando você terminar De pegar as 10 mil moedas Você volta lá Pra falar com a Sola Depois você Vai voltar aqui Falar com a Sola E ela vai te dar Mais uma vez A mesma missão Tá vendo? Olha Pra você pegar Mais 10 baús E aí você precisa Fazer isso, gente Mais ou menos Umas 14 vezes Entendeu? Ficar indo lá Coletar o baú E tudo mais Aí você faz isso 14 vezes E aí você já vai conseguir Os 14 mil Que precisa Bom, pessoal Então estou voltando aqui É, como vocês podem ver Eu não peguei ainda Os 14 mil Mas, gente Eu vou mostrar assim mesmo Pra vocês Senão o vídeo vai ficar Muito longo E eu vou acabar tendo Que postar esse vídeo Muito tarde Mas pra você Imagine, gente Finge que eu estou aqui Com os 14 mil, tá? Quando assim que você Chegar os 14 mil Você vai ter que vir aqui Olha, nessa Nessa mansão Aqui nessa casa gigantesca Que foi onde a gente pegou A primeira peça, tá? Pra fazer a nossa pá Foi aqui Então a gente vai ter que Andar de novo aqui Porque é ali Que a gente vai conseguir Os cabelos E aqui, pessoal A gente vai entrar Nesse negócio E vai vir aqui Nessa área aqui Olha, onde tem essa moça E você vai apertar Aqui o F E aqui, ó Vai aparecer essa lojinha E sim, gente Todos esses itens aqui Eles vão ir pro seu inventário Você pode até comprar moedas Aqui Então, ó São três cabelos Os cabelos são esse Esse E esse Então, ó Você vai indo Tem uns Esse daqui vale 4 mil Esse vale 6 Esse vale 4 Então, assim Com o dinheiro que eu tenho Eu já consigo comprar Esse ou esse Mas caso eu queira Comprar os três Eu preciso dos 14 mil Eu vou comprar esse aqui Pra vocês verem, tá? Então você vai clicar aqui Ele vai carregar E ele tá falando Olha, que ele é um item Que vai lá pro teu inventário Olha, e já mandou aqui o bandejo Eu vou clicar em ok E pronto Esse item já tá Lá no meu inventário Tá bom? E aí você vai fazer a mesma coisa E vai comprar Esse daqui E esse daqui Também Então eu vou estar mostrando Pra vocês Os três cabelos Que você consegue Aqui nesse jogo Então bora lá conferir E ficou assim, gente Esse é o primeiro cabelo Olha que gracinha Que ele fica Fica muito bonitinho Eu gostei bastante Esse é o segundo cabelo Ele é até bem parecido Com o primeiro A diferença Esse aqui A tiarinha dele É um pouco diferente Tá vendo? Ela é como se fosse de metal Eu achei esse cabelo Muito lindo Sério Eu fiquei apaixonada nele Olha que cabelo lindo E esse é o último cabelo É, gente De frente ele fica Um pouco estranho Mas de lado Ele fica mais bonitinho Então eu acho que dá Pra colocar algum acessório Na cabeça dela E fica bem legal também Olha Ele é uma trancinha Assim atrás E fica bem bonitinho Também Sobre o Fashion Closset Beta Pessoal Agora vamos para o próximo item O próximo item Ele é bem mais fácil Você só precisa que 5 pessoas sigam você Sim, é isso Pra você saber Gente É bem legal Você vem aqui na parte de share Tá? E aqui ó Você vai poder ter publicações Então publica essa foto Tem os likes E tudo mais As pessoas que você pode seguir E quem te segue E aqui fica aqui ó Quem te segue Quem você segue Já fica aqui E isso é bem legal Então você só precisa que 5 pessoas te sigam Pra você tá conseguindo esse item grátis E aqui gente As pessoas ficaram aqui falando né Você pode pedir pras pessoas Ó Quem me seguir Eu sigo de volta E tudo mais E eu já coloquei aqui Pra seguir a menina Então vamos ver ó Já coloquei aqui ó Já tem um follow Então isso é bem legal Que você pode estar seguindo as pessoas E elas podem estar te seguindo de volta E pronto gente Consegui aqui o bandejo Eu tava aqui conversando com as meninas Então aqui ó Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tinha uns 6 meninas ali E a gente conseguiu ó Eu segui essas 6 meninas E elas me seguindo de volta né Então era só você pedir aqui A galera me segue, me segue E aí isso é bem legal Que aí você só pede aqui Pra galera que tá aqui Te seguir E pronto Você já consegue o bandejo Então bora lá Que eu vou mostrar o item pra vocês O próximo cabelo É esse daqui Super lindo Sério gente Ele parece muito Cabelo de Robux E o que eu mais gosto Desse cabelo É esse detalhe Do K aqui Que fica muito bonitinho Olha que fofa O próximo jogo gente É o Sunsilic Hair Care Lab Tycoon Primeiramente pessoal Assim que você entrar no jogo Você precisa vir aqui Olha nesse tubo No caso Que tá com o seu nome O meu é esse daqui Esse jogo gente Basicamente é um Tycoon Ou seja Pra você tá ganhando cabelo Você vai ter que ficar apertando Esses negocinhos verdes Que estão no chão Tá vendo aqui Olha só de eu ter colocado O meu bandage Que é Na verdade Um fone de ouvido Só que o nosso foco de hoje Não é esse É pra conseguir o cabelo grátis Então pra você tá conseguindo O cabelo grátis É só você realmente Completar Esse Tycoon aqui 100% Então aqui a gente Vai tá desbloqueando Mais um negocinho É bem rapidinho Tá? Não demora não Eu vou terminar Desbloquear o Office Quando eu terminar Desbloquear o Office Eu já vou tá ganhando Um item Que é uma asa gratuita Só que como eu disse A intenção do vídeo Não é essa É a gente já desbloqueando O cabelo Tá bom? Então eu já vou terminar Aqui de desbloquear E eu mostro aqui Pra vocês Provavelmente Acho que só falta Esses dois Pra tá desbloqueando A única coisa chata É que você precisa Ficar indo e voltando Toda hora Mas não tem problema Aqui a gente Vai começar Uma passagem Lá pro outro lado Lá no outro lado Vai aparecer uma loja Nesse estilo Só que ela vai ser Tipo um salão De cabeleireiro mesmo E é ali que a gente Vai tá conseguindo O nosso item Então agora Só falta desbloquear Essas coisinhas aqui Olha Vocês vão ver Que já vai aparecer Essa moça E aí tem mais alguns Aqui ó Que é a mesa Vai aparecer provavelmente Uma cadeira aqui Pra desbloquear Aqui ó E acho que só vai voltar Essa partezinha aqui Que vai aparecer Mais uns manequins Pra gente tá desbloqueando Nossa é bem caro Esse manequim E pronto gente Já conseguiu uma bandage Nem vai precisar Terminar aqui Todo o haul pessoal Então bora lá Conferir como ficou Esse item grátis E esse daqui É outro cabelo Ele também é uma gracinha Olhem esse look Gente Fica muito fofo E ele é todo Coloridinho E atrás gente Tem essas estrelinhas Super fofas Sobre o fashion closet beta Conseguindo o próximo cabelo Você tem que vir aqui Nessa opção de share Tá E aqui ó Vai ter essa opção aqui Aqui vai estar mostrando Todas as missões Que você tem que fazer Tá E algumas delas Eu já terminei Então quando você Pega a blusa E pega também O outro cabelo Você já desbloqueia Todas essas missões Só que falta Alguma delas Então o primeiro É esse daqui ó Using the word The map Então você tem que Teletransportar No mapa Tá E pra fazer isso Você pode vir Nessa opção aqui Do meio Que é o verdinho E você pode ir Pra qualquer lugar Desse mapa Tá bom Ou você também Pode vir aqui Onde uma dessas pessoas Tá Então eu cliquei Nessa primeira Que é a Viki E eu teletransportei Pra onde ela tá E pronto Eu posso também Já vir aqui E dar um like No dela Porque eu já consigo Fazer mais uma Molha Mas enfim Coloquei em close E quando aparece aqui Quer dizer que eu cumpri Alguma missão Então aqui no caso Já cumpri duas missões Tá Então ó Já tá aqui completa E essa aqui também Já tá completa Então você só clica aqui Põe lá E você já consegue Tá desbloqueando Duas missões Vamos então Para mais uma missão O tutorial A gente vai deixar Por último Aqui a gente tem que ir No shopping Então a gente só precisa Visite the store In time to the shopping O meu tá em inglês Mas você pode também Vim aqui Tá Esse é bem facinho É só clicar aqui No shopping Que é nessa segunda Né E aí já vai tá Esse aqui Clicou Põe o X E pronto Você já completou Ele também Agora Strip a pose Então ó Se a gente vir aqui Em creator Deixa eu colocar em S Em criar Colocar em S E aqui gente Você vai ter que vir Nessa parte Tá Você pode fazer Esse daqui Porque eu já tinha feito Então pra mim Já contou Nessa parte de customizar Como vocês viram Ele vai dar Um negocinho Mas o meu Já tinha completado Esse antes Só que aqui A gente vai também Fazer aqui Na parte de Invisited Friends E a gente vai colocar Para chamar Todo mundo Que tá aqui no lote Então eu coloquei Para convidar Todo mundo Para ver se alguém Vai aceitar Então eu chamei Um monte de gente Para ver se alguém Vai entrar Ah já entraram E completou A gente vai colocar aqui Nessa parte do verdinho A gente precisa terminar Todos os steps Então vamos lá É só você sair Clicando em qualquer coisa Tipo meio que não importa Ó tá vendo A gente vem aqui Coloca para criar Pode ser Tanto faz esse Yes Só para poder realmente Ir rápido aqui Dar o chale E vem nesse último E coloca Em send To the run Então põe ali Para publicar E pronto Já foi aqui Close E já completamos Todos esses daqui Agora é Like a look On the runaway E agora a gente tem que fazer O tutorial que é o último Então a gente falta Só esse de stripables Então a gente precisa Dar um like Em uma pessoa Tá A gente pode vir aqui Go to the run To the runaway Você pode clicar ali E a gente vai dar Um like em alguém Pronto Já estamos aqui E a gente pode dar Um likezinho aqui E pronto Já foi E o bandage Já veio para cá Então a gente Completou todas As missões E depois que você Completar Vocês vão ver Que apareceu o bandage E você conseguiu O item Então bora lá Para eu estar mostrando Os itens para vocês O outro Que na verdade Não é o cabelo É só a franjinha É só essa franjinha aqui Eu coloquei esse cabelo aqui A parte Para vocês verem Mas que fica Uma gracinha Olha isso Dá para fazer vários cabelos Bem bonitinhos Com ele também O item Que a gente vai pegar Esse cabelo aqui Pessoal E para pegar ele Você vai vir aqui Na parte de coletáveis E você precisa Ficar andando aqui Até você conseguir encontrar Ele fica um beep Aqui tocando E você precisa Ficar andando Até encontrar Opa Apeitando Achei Aí você clica Em coletar E pronto Gente Coletamos E aí já aparece O bandage Que você conseguiu Ok Então bora lá Conferir esse item E por fim Esse cabelo Super bonitinho Do Twice Squad Olha que lindo Ele até parece Cabelo de Robux Sério gente Esse é um dos mais bonitos Que já tiveram Aqui de cabelo grátis Então pessoal Esse foi o vídeo Comenta aí O que você achou Desses cabelos Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau E 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 tchau Obrigado.